Estamos de volta com os vídeos corriqueiros mostrando as ruas teresinense e vamos prosseguir pela rua Tiradentes, vamos prosseguir de onde paramos, olha aqui ela cruza com a Quintino Bocaiúva, olha lá que beleza, hoje eu estou com o meu mascote, aquela proteção básica gente, vamos seguindo para fazermos a rua Tiradentes parte 2, 5h45, tardezinha quando o calor ameniza mais um pouco Eis a Avenida Miguel Rosa, vamos atravessar essa moça de camisa laranja, é uma tradicional aqui do Mafuá, Gorete Canivete, um abraço para todas as atrizes, beijos linda, é uma garota gente, vamos seguindo, deixa eu atravessar rapidamente a Miguel Rosa Olha, dessa hora o trânsito já aumenta nós vamos fazer 25 minutos de vídeo queimando calorias e também conversando com vocês, para que melhor a Tiradentes faz esse desvio aqui, nós vamos subir nesse viaduto aqui, vamos atravessá-lo o viaduto da rua Arlindo Nogueira olha aí onde o, aí olha os trilhos onde passa metrô, os trens cargueiros deixa eu dar uma paradinha, vamos prosseguir agora e a rua Tiradentes segue agora, ela estreita-se, ela fica uma ruelinha, uma ruelinha é ótimo gente, olha, fica uma ruelinha, aqui já estamos caminhando na rua Tiradentes olha o Zulu, me puxando gente, desesperadamente e eu vou tentando controlá-lo, charmosamente gente sossega gente eu tive que trazê-lo, ele tava necessitando, tava estressado que rua é essa aqui, ó, essa que cruza aqui com a Tiradentes Areia Leão Areia Leão, obrigado pronto, cruzamos com a rua Areia Leão olha lá e vamos seguindo fabulosamente hoje o calor intensificou-se gente, passou o carnaval todo nublado, mas hoje a tarde o calor castigou novamente Teresina a rua Tiradentes, ela termina já bem próximo ao Rio Puti Shopping já quase que chegando ao Rio Puti Teresina acordou novamente essa quarta-feira de cinza, o comércio já abriu duas horas da tarde e o fluxo é contínuo eu vou sem pressa porque quanto mais rápido é o caminho, mais o Zulu puxa e aí segurando o celular com uma mão só fica meio que complicado fica complicado, mona deixa eu ver aqui não tem placa não, não tem placa aqui o que é? uma academia mutante academia mutante academia faceira aquelas crianças não vão saber informar deixa eu ver aqui se eu pego informação boa tarde você sabe que rua é essa que eu atravessei agora a pouco? aquela lá que corta aqui a Tiradentes? o rapaz vou fazer uma pausa bem gente, a rua que atravessamos agora a pouco é rua Anísio de Abreu e já estamos nos aproximando de outro cruzamento essa aqui você sabe qual é? magalhães filho agora, gente olha a magalhães filho e vamos seguindo estou focando direitinho que ainda tem que desviar o dedinho da câmera estamos nos aproximando de uma antiguíssima lanchonete que muitos vão lembrar muitos vão reconhecê-la é a lanchonete estudantil olha aqui tem um caldo de carne e um cachorro quente gente é de lamber os beiços olha essa daqui é clássica essa tirou ressaca de muita gente e ainda tira funciona pela manhã aí depois do meio dia encerra o atendimento é chiquérrimo vamos seguindo essa é a rua Coelho de Resende olha lá Coelho de Resende já nos encontramos no bairro Marquês de Paranaguá lá na frente é a Praça do Marquês estão reconhecendo né meus queridos matando a saudade talvez aqui a rua ainda comporte mais um vídeo a terceira parte a terceira parte a parte final gente que mal educada que horror mas aqui em Teresina tem pessoas com esse tipo de comportamento entendeu eu conheço várias aquelas que chegam na porta de casa e se acham no direito de buzinar insistentemente estridentemente ao invés de descer do carro e tocar a campainha gente que horror bem já nos aproximamos aqui de outro cruzamento de outra rua vamos ver se tem placa não tem mas tá fácil deixa eu pegar aqui a informação o senhor sabe que rua é essa a desembargador Pires de Castro olha cá a desembargador ei carneirinho esse eu conheço de infância vamos seguindo atravessar a rua charmosamente gente o calor já está mais ameno olha lá na frente os prédios da zona leste assim que eu chegar em casa eu já posto o vídeo chegamos em outro cruzamento garota lembrei de Alípio Martins garota não seja louca não veja pra quem dá seu coração essa aqui também não tem placa tu sabe o nome dessa avenida aqui dessa daqui essa ei putinho vi que é uma placa dela com o nome dela pois tiraram você fala que é a rua do espetomania certo só que eu não tenho algum nome dela tá ok tá tá obrigado aqui a clínica Santa Fé olha antiga também essa avenida aqui eu vou ficar devendo porque não tem a quem pedir informação olha vamos seguindo garota não seja louca não veja pra quem dá seu coração sei que você pode laranhar quem mandou você crescer com esse corpo de mulher se acaso você me eu prometo te fazer tudo que você quiser meu bem garota não seja louca não já chegamos em outra rua vamos ver se tem placa olha os ciclistas maravilhosos não tem placa meu senhor você sabe o nome dessa avenida essa rua sim não sabe vou ficar devendo também gente porque não tem placa essa aqui é a tiradentes e essa aqui essa aqui cruza tá tá obrigado eu vou fazer uma pausa gente vou me informar já já eu volto bem meus queridos aqui trata-se da rua governador Arthur de Vasconcelos Osulú vamos seguir agora novamente nosso passeio na rua Tiradentes já estamos a caminho do bairro do morro da boa esperança que é após o marquês e vamos marcar o ponto de encerramento desse vídeo lá naquela plaquinha verde após essa rua aqui que vamos cruzar aí seguiremos até um pouco mais adiante tranquila a rua hein gostosa Teresina é assim é tranquilo gente eu já disse várias vezes e volto a dizer eu não troco Teresina nem por Paris aqui a rua 13 de março essa que vamos cruzar agora olha ali rua 13 de março a rua Tiradentes também é comprida mas que as que atravessam de norte a sul costumam ser maiores as de norte a leste é mais curta porque tem a divisa tem ela corta de ponta a ponta ela vai do Puti ao Parnaíba ou do Parnaíba ao Puti aí a gente já tem uma ideia da extensão dessas ruas que cortam ao contrário da norte para o sul eu me fiz entender gente vamos ver aqui que rua é essa deixa eu perguntar aquela senhora olha uma rua larga que rua é essa que rua é essa aqui meu senhor o nome dessa rua aqui como rua professor Fernando Marques obrigado hein vamos seguindo olha já foram seus 20 minutos vamos encerrar naquela placa verde e aí então depois faremos a parte final da rua Tiradentes a voz a voz de narradora de fábulas é chiquérrimo olha a placa lá avenida miguel rosa e se seguir em frente vai para o shopping rio puti e para a avenida freio será fim também vamos tentar saber que ruazinha é essa aqui essa rua aqui finda bem aqui ela nem prossegue vamos ver se tem placa eu acho até gente eu acho que nós já chegamos foi no final da rua Tiradentes se for a gente vai já completar eu vou seguir vamos seguir para vermos eu achei muito curta passei até da rua nem consultei mas não tem placa olha aqui nós já estamos no cabral 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 bairro cabral entre cabral e morro da boa esperança atiradentes já vai terminar ali quer ver que rua é essa aqui ó já com almendra atiradentes prossegue até lá na esquina tá ok tá obrigado tô dizendo já estamos no final da rua gente mas o caminho fantástico a garota gente 58 e oito aninhos estarei fazendo no dia 16 de abril e nunca gente nunca poupei a saúde muita parra muito sexo muito rock'n'roll muito tudo graças a deus vamos ver aqui se aqui ainda continua sendo atiradentes o zulu hoje tá mais comportado olha também já tá meio cansadinho aqui ainda é rua atiradentes é ela vai só até aqui não é isso ou prossegue até aqui na esquina e que rua é essa que cruza aqui não né bem gente aqui termina a rua atiradentes olha o término da rua atiradentes olha a prova olha lá olha ali a placa shopping rio puti já estamos no shopping rio puti praticamente se prosseguirmos mas que avenida é essa aqui ó francisco mendes ai tem gente tá aqui a placa pronto aqui na rua francisco mendes termina a rua tiradentes se seguirmos aqui vamos direto para o rio puti shopping olha beleza deixa eu segurar aqui o zulu eita zulu terrível espera rapaz bem meus queridos aqui eu despeço enviando lhes beijos e prometendo um retorno em breve beijos no coração bye 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 bye